Amo Tanto Santuário da paz e do amor Subirei a montanha mais alta Pra dizer com orgulho ao vejo Minha crença em Tua grandeza Que me anima a lutar com o ardor Terra querida pra Tua glória celebrar Brilha o sol mais intenso fulgor Canta o rio banzeirando emoções Todo vale retumba em glancor Teu passado indelével memória Dos missionários que em meio eu lembrou Já tomaram, mas deixaram Difregiu em minha alma o fervor Cantarei tudo, tudo que é terra E que o vento que as nuvens não são Sabedores que é cheia de graça Aquarela de meiga atração O Araguaia ao rolar majestoso Vai cantando Sua grande expansão Seu bendita por toda aça O Araguaia feliz conceição Terra querida pra Tua glória celebrar Brilha o sol mais intenso fulgor Canta o rio banzeirando emoções Todo vale retumba em glancor Teu passado indelével memória Dos missionários que em meio eu lembrou Já tombaram, mas deixaram Difregiu em minha alma o fervor